Fala aí amigo ligador do Toque Passa, estamos chegando para falar de NFL, abrindo uma semana importante porque teremos a divulgação do calendário oficial da temporada 2021, os jogos serão confirmados na quarta-feira 8 horas do horário da Costa Leste, 9 horas de Brasília, a gente vem aqui na quinta-feira logo pela manhã para falar os principais jogos, destacar que você tem que circular no seu calendário a gente vai discutir um pouquinho do calendário neste vídeo de hoje e também de outros assuntos então faça aquele pedido de sempre para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo dizer o jogo que você está mais esperando, aquela expectativa no alto na temporada e também dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado então vamos lá, sem tempo a perder, roda a vinheta Vamos começar aqui falando de DK Metcalf, o Metcalf que deu aquela corrida maravilhosa no jogo do Seahawks foi tentar uma vaga nas Olimpíadas, mas não conseguiu, não vai disputar os jogos no Japão aliás, a gente nem sabe se vai ter jogos no Japão, mas ele não conseguiu a vaga olímpica porém ele correu os 100 metros em 10.37, um tempo maravilhoso a gente está falando de uma pessoa, um ser humano de 1,93m, 104kg A título de comparação, na imagem que você via ele correndo os 100 metros, ele era muito maior do que todos os outros atletas que estavam brigando pela vaga olímpica aliás, quem ganhou a prova, quem ganhou essa seletiva fez o tempo de 9,96m, ou seja, não foi uma distância tão grande assim para o DK Metcalf o DK Metcalf ficou em último em sua eliminatória, mas em comparação de tamanho ele tem 1,93m, 104kg o Sam Bolt, que dispensa apresentação, tem 1,95m, só que pesava 94kg, um cara muito mais leve que o DK Metcalf que não pode perder massa porque é assim que ele vai lá e tromba com todo mundo e consegue aquelas recepções incríveis então parabéns para o DK Metcalf que tentou a vaga olímpica, não conseguiu, mas é bem legal, é bem legal você ver os atletas mostrando aí toda a sua capacidade o atleta de NFL, você tem várias posições e você tem vários tipos diferentes de corpo e o DK mostra que poderia ter conseguido uma vaga se ele fosse no Brasil, acho que ele teria conseguido a vaga olímpica bom, outro assunto que nós temos que discutir aqui é o Chicago Bears anunciando que vai ter o Andy Dalton o Matt Nagy confirmou que o Andy Dalton vai ser o titular na semana 1, que não vai acelerar processo, que não vai queimar etapas com o Justin Fields acho correto do ponto de vista que você tem um cara lá, que você levou esse cara lá, só que a situação é diferente não é tão simples como era o Alex Smith com o Mahomes, por mais que você tivesse feito um esforço para levar o Mahomes o Alex Smith já é um cara que a torcida tinha aquele parâmetro, não tinha algumas dúvidas com relação ao Mahomes e o Justin Fields é aquele jogador que vai entrar na sideline e a torcida vai pedir ele em campo não tem como, o primeiro passo errado do Andy Dalton, a primeira decisão errada, a primeira turnover o pessoal vai falar, pô, eu quero o Fields, porque o Fields é um cara espetacular agora está todo mundo esperando muito, a expectativa foi lá para o alto e a torcida dos Bears sabe que o futuro está no Fields e não no Andy Dalton então vamos ver como é que essa situação vai desenrolar eu espero muitos pedidos por Fields lá no Soldier Field aliás, Soldier Field que é o outro assunto também desse vídeo porque os Bears estão cogitando a hipótese de não usar mais o Soldier Field é o estádio mais antigo em uso na NFL, foi inaugurado em 1924 só recebeu uma mudança, uma reformulação, uma remodelação em 2003 mas por conta do centro e por tudo que envolve ali, o que é tombado pelo patrimônio ele tem 61 mil, espaço para 61 mil torcedores e não vai crescer não tem como aumentar o Soldier Field todo mundo está vendo, os proprietários estão vendo quem lança estádio novo maior e ganha muito mais dinheiro a expectativa eles podem mudar de cidade, ficar ali na região de Chicago mas sair especificamente da cidade de Chicago e também do estádio Soldier Field vamos aguardar, eles têm mais 13 anos de contrato de aluguel com o Soldier Field mas esses contratos são feitos para serem quebrados mais uma discussão importante aqui envolve o Tom Brady porque o Tom Brady entrou na conversa, numa reunião, um Zoom Meeting na sexta-feira da NFLPA, o sindicato dos jogadores da NFL e reclamou, a discussão era sobre os trabalhos na off-season os treinamentos organizados antes do Training Camp que começa lá no mês de julho e o Brady foi muito contundente na sua crítica sobre o quanto que exigem, qual que é a carga de trabalho a exigência do trabalho nesses treinamentos antes da pré-temporada ele até fez um exemplo que nenhum jogador, nenhum pitcher da MLB está lançando 95 milhas por hora durante o mês de dezembro que tem seu tempo e na NFL cobra-se muito forte desde muito cedo então isso aí, é claro, prejudica o atleta na questão física, você já tem competição da NFL acontecendo no final da primavera, no começo do verão muito antes do Training Camp então os caras chegam num estádio e isso pode até acelerar o processo de lesões então tudo está sendo discutido os Packers são um time que está empurrando mais para frente esses treinamentos os Dolphins estão permitindo também que você faça online como eles fizeram no ano passado todo mundo fez por Zoom, todo mundo fez da sua própria casa por conta da pandemia mas eles estão adaptando, está vendo? Mostrou, o pessoal chegou depois na pré-temporada, uma condição física boa vamos permitir e aí a gente volta na discussão que a gente fez na semana passada com o Hawan James que se machucou na off-season quando treinava e o pessoal está falando que eles não precisam pagar aliás, por falar em discussão teve também o Bills fazendo uma consulta com a NFL a respeito de poder cortar o jogador que não tenha sido vacinado é um assunto que vai causar polêmica com toda certeza nos próximos dias a gente vem aqui para debater um pouquinho mais quero falar um pouquinho do calendário para explicar porque tem muita gente que não sabe como é que é feito o calendário da NFL é claro, a gente tem 32 times não é turno e retorno, todo mundo contra todo mundo não tem como fazer isso e como é que é formado o calendário da NFL esse ano é especialmente diferente porque nós teremos, como sempre, os 6 jogos que você faz dentro da sua divisão 3 jogos, são 3 rivais, cada divisão tem 4 times então você faz 3 jogos em casa, 3 jogos fora 6 jogos você matou aqui 4 jogos contra os rivais de uma divisão da mesma conferência então aí você tem 10 jogos dentro da sua conferência mais 4 jogos contra rivais de uma divisão de outra conferência lembrando que essas divisões são definidas por rodízio então teoricamente a cada 4 anos é certeza que você vai enfrentar um adversário da outra conferência e a cada 4 anos você vai enfrentar todo mundo de uma divisão dentro da sua conferência 2 jogos são contra times da sua mesma conferência de outra divisão, das outras duas divisões que sobraram que ficaram na mesma posição que você na última temporada então o quarto vai pegar o quarto, o terceiro, o terceiro o segundo, o segundo, o primeiro, o primeiro e também nesse ano tem essa novidade que é esse jogo extra, o 17º jogo que vai acontecer contra um adversário de outra conferência de uma divisão que também é definida por rodízio que ficou na mesma posição que você então por exemplo, nesse caso, nesse ano a NFC Leste encara a AFC Leste a equipe dos Bills que ficou em primeiro vai pegar a equipe de Washington que ficou em primeiro na divisão dele e assim por diante essa vai ser a definição dos times para os jogos, para o calendário quarta-feira saiu o calendário quinta-feira, logo cedinho a gente vem aqui para comentar os principais jogos aqueles que você tem que circular no seu calendário peço, como sempre, para dar aquela curtida do vídeo deixar o seu comentário assinar o canal compartilhar o Toque Passa e clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado valeu!